Esse aqui é pro meu moleque, certo? Todo autor, tá ligado? 11 meses, logo menos, faz aniversário um dia depois do Natal Economizei no presente Espero Aê Ser pai Missão impossível pra maioria Onde é fácil fazer, difícil criar Onde é fácil manter, muito fácil cobrar Complicado é amar, é simples só na teoria Ser pai Eu era e nem tava anotando Pai do meu irmão mais novo Enquanto o meu tava trampando Achei que eu não poderia, que eu não suportaria Só que o que eu não sabia é que a vida tá me preparando Eu já sou mais um do time, meu campeonato é da vida Da partida decisiva a minha meta eu escrevi Possuei minha camisa, me dediquei na partida E posso dizer a todos que essa guerra eu venci Meu coroa que me ensinou tudo aquilo que eu precisava Aprendi o necessário, mas ter a base de tortada Com força de vontade pra lutar e não desistir Pro meu filho não sofrer tudo aquilo que eu já sofri A partir desse momento eu conheci minha missão Tá na minha responsa continuar essa geração Prometo me dedicar O meu pai será minha fama Vou acordar de madrugada Sua luz vai tá apagada Semelhando qualquer cara Somente pra expulsar os monstros que estão debaixo da sua cama Saúde acima de tudo, pois esse é o maior começo Com você eu aprendi o que é valor e o que é preço Me ensinou a ter paciência, mostrou que sim existe amor Quem diria que mesmo dentro da barriga Em matéria de vida você já era meu professor Agora eu sei o meu foco, eu não paro nem depois do fim Minha dedicação é pra você, pois eu já não vivo só pra mim Esqueço as competições, se preciso, move o reféu Acabar batalha, acabar títulos, pois você é meu troféu A partir desse momento eu paro e vejo como tudo é engraçado Porque até ontem eu homenageava, hoje eu sou homenageado